Olá, professor, alô, doutor Alvaro Trumon, doutor Saíra Pará, Petrônio Portela, Paulo Malumpe, Ricardo Amaral e Delgar de Ângel, Elia Alvão, Agúcio, Roder, a última hora, Valdir, Cintia Campos, Geraldo Bernardo Nantes, E vai, vai, vem, ganhou a carrafa do Cunhaque, desse alcatrão de São João da Barra. Agora o senhor vai escolher uma moça para dançar. Amém, amém. Vamos agora, ao final da discoteca! O final da discoteca! Alô, depois, depois vai ter o final da discoteca! E a vida capopo, zelê! Roda, 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 roda da merda! Sôniaque, roba, roda, 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 roda da merda, roda! Moramu, agunga na KI,